Olá, boa noite a todos. Estamos então aqui hoje para mais uma corrida com o Lobby 4, nas pistas Motegui e Shang. Vamos lá então dar início a esta primeira corrida. Aqui na cabine tem comigo o Odrids e tem comigo o Enzo. Boas Enzo. Vamos lá aí, temos a pista molhada. Aqui ainda não me aparece, mas... 19 graus no circuito. Vai ser bonito, vai ser bonito perceber. Mas pode ser que depois na corrida já esteja seco. Sim, mas... Vamos ver, vamos ver o que é que vai dar. E quanto a... Epá, temos aqui bons pilotos. O Thierry Baik acho que vai aqui dar cartas. O Martin infelizmente não está presente. Só temos a ausência do Costinha e do Martin Santiago. O resto está... Temos aqui dez pilotos. Pá, e na última corrida tanto o Bruno como o Álvaro mostraram aqui consistência. E o Clavier também mostraram aí consistência e jogaram bem. Já temos os pilotos. Exatamente, já estamos quase os pilotos todos em pista. E penso que vai ser uma pista complicada aqui com o piso molhado. Sim... Assim, por norma já alguns pilotos têm dificuldade a seco nesta pista, então melhor... O Bruno já... O Bruno já... Já foi... Já viu a temperatura da água? Já. Ó Enzo, podes falar Enzo. É sim. É verdade, vai dando aí os teus inputs. Já tem muitas pessoas que vêm fora da pista. Já tem muitas pessoas que vêm fora da pista. E está complicado para a maior parte dos pilotos. Sim, sim, eu. Pelo menos os pilotos que já passei... Estão todos a ver a temperatura da água. Bora aí, Mata. Não... Não se pode desanimar. Pode ser que a seguir... Bem aí... Piso seco. E temos aí... Penso que... O Clavier está a iniciar a volta. O SAC já invalidou. Disseste que o Clavier não foi? Sim. Vamos então aqui para o Clavier. É verdade, alguns pilotos com dificuldades, não é? Com o tempo... Com o tempo assim. É... Nesta situação... Eu... Pelo menos falo por mim... É... Aumentar o TCS da moto ao máximo. Quando não se tem confiança e... E travar muito mais cedo. Eu por acaso gosto de correr... Gosto de correr à chuva. Para já... Eu também gosto. Eu também gosto. Mas é preciso muito mais treino. Para já... Só o Clavier e o Terry Bike, não é? Sim. Os dois... Com setores a vermelho. Vamos ver... Quem é que vai lá para cima... Para primeiro. E o Alvin também já vinha a fazer um setor a vermelho. Queda para o místico. Queda para o revés. E o Clavier está a entrar aqui na última chicane. E vai conseguir fechar uma volta. Sem o Clavier já vai fechar. Acabou de entrar na reta da meta. 1'59. E... Vamos ver aqui o Terry Bike. Ai ai... Esperemos que a corrida seja em tempo seco. Se não... Quem cair menos ganha. Terry Bike a 2 segundos do Clavier. 2,5 segundos. E caiu do primeiro setor. Caiu? E a do segundo por... Por valores. Não... Por acaso não reparei nisso. Eu troquei para o Alvin. E o Alvin para primeiro. 1'59. 0'11. Muito bom. Vamos ver aqui o Bruno. Exatamente. Vamos aqui ao Bruno ver se ele... E o Terry Bike. Já venho a fazer outra vez setor a vermelho. É... Como o Wenz diz. Se ele caiu e fez aquele tempo... Então... O Terry poderá fazer aqui um tempo canhão. O Bruno entretanto foi à boxe. Exatamente. É isso que eu estava a ver. Olha que o Alvin vem outra vez a fazer setores a vermelho. Falaste nele olha. Tchau. Pronto. Já caiu. Vamos ver aqui o Místico. Temos aí o... Temos aí o Vítor. Seu Vítor aí nos comentários. Adjá boa noite. Boa noite seu Vítor. Boa noite sem Vítor. Vamos lá partilhar esta transmissão aí com os vossos amigos. Ou em grupos. Bora lá maltinha. Estou a partilhar aí em casa. E penso que o Terry Bike agora vai... É capaz de melhorar. Vamos ver aqui um tempo canhão. Sim, 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 sim. O Alvin vai meter trisco para mim. Mais ou menos. Mais ou menos. E... Um 55. Um 55. É verdade. Vamos ver. Neste momento também não tenho referências aqui quanto ao piso molhado. Exatamente é isso. Vamos ver se alguém chega perto aqui deste tempo. E entretanto a pista vai ficando mais seca. Hum... Pode ser que pode chover. Pois. Mas se vai chover com a corrida com a corrida está muito dificultado com a pista molhada. É verdade. E temos aí uma... Agora vê-se se o Mystic e o Nico conseguem fechar aí os tempos. Exatamente eu estou aqui a segurar o Nico. O Nico... O Nico... Mais 5 segundos. Melhorou. Melhorou. Fez a volta de 2 minutos. A volta. E o Nando. Temos aí o Nando também. Vamos ver. Eu estou aqui a seguir o Mystic que vai fechar agora. O Mystic. O nosso amigo. Penso que o Mystic é colombiano. Melhorou. Mesmo assim melhorou. Mas manteve-se no... No quinto lugar. Exatamente. Vamos aqui ao Retronando. O Retronando. Que também é... O Retronando teve uma queda. Ele vai fazer um tempo algo... Mas pronto. Mas marca tempo. Ah ok. Yeah, yeah, yeah. O Retronando. Pronto. Se for subir oposições. Mais 22 segundos. Exatamente. Vamos ver aqui. E o Sash. Temos o Sash. Exatamente. Vamos dar aqui uma olhada ao Sash. Também deve ter tido uma queda. Ficou a 15 segundos. Olha, mas olha que... Descalificação. Mas olha que estou aqui surpreendido com o Nico. Ele mesmo mais chuva ainda... Despertou mais ou menos. É. Estou aqui agora aqui a seguir o Bruno. Bruno aqui com a mota de testes. E o Cherry Bike está melhorado. O Cherry Bike, por mim, setor a vermelho. O nosso Migas não saiu ali do décimo lugar. Ainda está... A vestir o fato da água. É. Um setor branco. A Cherry Bike. Já piorou. Já piorou sim. Fez o primeiro. Depois já não melhorou. E a pista molhada. Está muito forte. Pois é. E vamos ver que estamos aqui bastantes a melhorar. E Bruno para segundo. Bruno passa para segundo. Exatamente. E terá aqui o segundo lugar o Alvaro. E esperamos que o revés consiga marcar aqui um tempo. Revés, lento e feche. Vem aqui os três juntos. E só o Migas é que não conseguiu marcar tempo. Vamos ver. Só falta o Seix. O Nico também vem ali a melhorar. E o Seix passa para terceiro lugar. É verdade. Grande tempo do Seix. Espetacular. Vamos ver aqui o Nico. Vem a melhorar no segundo setor. E é o último que falta para fechar-nos esta qualificação. Vamos embora Nico. É ser aqui muito cuidadoso. É ser aqui muito cuidadoso. que faça-se uma perguntinha. Pode ser. E... 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 Invalidou. Vou confirmar aqui os tempos. Enquanto os pilotos estão retornando aos boxes. Então, pole position para Thierry Bike. Com um tempo de 1.55.2. Segundo lugar, Bruno Mix. A 2 segundos. E... Em terceiro lugar, o Sasha Almeida. 2... A 2.9 segundos. Em quarto lugar, temos o Alvin. Com 1.59011. Em quinto lugar, temos o Clavier. Com 1.5911. Em sexto lugar, temos o Nick Fire. Com 2.715. Em sétimo, temos o MCF Retronaut. Com 2.02750. Podes continuar aí. E no oitavo, tem o Místico. Com 2 minutos e 5. E no nono, o Revés. Com 2 minutos e 20. E o Migas. Em décimo. Sem tempo. Sem tempo. É verdade. Vamos embora aí. Epá, vai ser engraçado porque eles estão todos aqui com tempos muito próximos. Sim, sim, sim. Estão todos muito próximos. E parece que não vão ter grande sorte. É, piso milhado. Exatamente. Vai ser uma corrida de quem cair menos ganha. Exatamente. Realmente, para mim. Para mim. Para mim, se os pilotos vai tranquilo e que não cai, pode fazer um bom resultado. É verdade. É verdade. Sim, é isso. Consistência. Podem... Podem aguentar-se bem agora com o Kyber. O problema é que a pista molhada tem que ir no trabalho cedo, trabalho cedo e forte e a pista com a chuva e mais pior. Podes crer. É preciso que eles tenham mais calma do que é normal. E, pá, e é como o Enso está a dizer, quem estiver mais calmo e cair menos vezes, tem tudo para ter aqui um bom resultado. Então, e apostas? Diogo, o que é que dizes? Epá, eu nem sei. Pode ser muito sincero. Não sabemos quem é que vai cair menos vezes, não é? É isso. Vai depender um bocadinho de... das quedas, não é? É. Epá, eu continuo a meter as fichas aqui no nosso amigo Thierry Blake. Sim, o francês é capaz de se aguentar lá em cima. Sim. Epá, e o Bruno, o Álvaro, o Sache, o Clavirro, se o tiverem calma, penso que também andarão ali a disputar ali o pódio. É isso. É um bocadinho de consistência, basicamente. Estão todos a vestir aqui o fato da água. O que é que se torna a chuva? Que é a chuva? Para mim, os três primeiros, vai conseguir trem ir. Acha? Sim, é verdade. E a água ainda por cima complica ainda mais a primeira curva. E se tem pessoas que não treinam a chuva, é mais complicado. Sim, sim. É isso. Há muita gente que não treina a chuva. Pois é. Eu por acaso já treinei em Phillip Island e a próxima pista, a pista da semana que vem, e a chuva é muito complicado. Ora, penso que eles já estão todos a ver, não é? Pronto, então vamos lá iniciar esta primeira corrida. Vamos embora. E façam as vossas apostas aí no nosso chat. Qual as previsões para esta primeira corrida em Motegui? Vamos embora. Eu vou à frente. Vossas vejam se arranca toda a gente. Ok. E o Bruno arranca super bem. Arrancaram todos. E o Sashin que é muito bom. Ai ai, esta primeira curva. E o revés a sair muito. Agora, três quedas. Mas o pessoal aqui está a aguentar-se. Alvin em primeiro. Exatamente. E agora ainda... Ai ai. E acaba por cair o Clavier. E o Tierra Ebaica aqui a travar mais tarde. E alargou um bocadinho. E o Bruno a passar. O Bruno a passar para primeiro. Mas o Álvar a entrar aqui por dentro. A fazer aqui a tesoura. E aí Alvin. E vai cair. E alargou e caiu. Vai cair. E com isto temos o... E o Bruno também... O Tierra Ebaica também largou. Temos o Bruno em primeiro. Bruno em primeiro. A seguir por Tierra Ebaica. E em terceiro o Místico. É aqui numa disputa com o Sachs. É verdade. Sim senhor. E o Bruno... A trabalho muito forte. Temos aqui o pessoal aos pares. Na frente o Bruno com o Tierra Ebaica. Depois o Sachs com o Místico. E o Clavier logo ali atrás deles. Depois do Migas para o Álvar. Já há ali um gapzinho de 8 segundos. E o Migas aqui com uma outra... Ah mas acaba por cima. E o Tierra Ebaica passa ao Bruno. Exatamente. Vês aqui uma primeira curva mais... Mais consciente. Vamos ver se o Bruno responde. Lutas aí atrás. É só o Migas que se está a aproximar ali do Místico. E o Tierra Ebaica caiu e o Bruno também. Caíram os dois. E temos o Sachs. E o Sachs também caiu. Ai ai. Isto aí volta a aproximar. Místico vai ter no CES. J.D.Bike deve ter uma boa curva. Só que ele está travado. Muito tarde. O Místico... O Migas está muito forte. Está a cair pouco. Sabes? E é meio caminho andado. Com poucas quedas. Podes querer. Ele que traz aqui o número 88 na KTM. É Miguel Oliveira a chuva de certeza. Pois é. Ele adivinhou. E o Bruno caiu. Bruno caiu outra vez. Bruno caiu e o Clavier passa pelo Bruno. Vamos ver se o Tierra Ebaica consegue aqui agora aguentar sempre o meu lugar. Vamos ver se o Migas se aproxima aqui do Bruno. O Migas eu estou a gostar de ver o Migas. O Migas está muito confiante aqui à chuva. Ô Rodrigo, não estás a jogar pelo Migas? Pois não. Não. Eu aqui não tenho equipa. Ok. O Migas e o Migas passa ao Bruno. Miguel Oliveira em terceiro lugar. Eu penso que o Migas adivinhou que ia estar a chover e trouxe o Falcão. Sim, eu penso que foi mesmo isso. Porque para já aqui lutas não há. Não há. Temos aqui só o Alvin. Quem é que se vai aproximar do Alvin é o Bruno. Migas em terceiro lugar. Sim, sim, ainda é capaz de só que o Alvin cair, tiver uma queda amiga de papa. E é só porque o Bruno já estou a ver que está a requerir. O Bruno caiu outra vez. Caiu outra vez. Com isto, temos o Thierry Bike já há oito segundos. Já ganhou aqui a confiança. E o Migas está a apanhar o clavirro. É verdade, já está a um segundo. 1.2. Por isso, um pequeno R do clavirro e... O Migas aproveita. Olha, o Místico... Caiu. 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 Mais uma queda. Lá atrás temos o revés. O Nico. Também com algumas dificuldades. E o RetroName. O Migas está perdido por esse setor. E acaba por cair, Migas. Pisou o corretor ali interior. Mas mal teve-se. Alvin já está atrás. Está o Alvin na... E aí caiu o Alvin. Caiu ali com o Migas. O Migas não caiu, mas foi fora. E pronto. E entretanto está o Bruno, o Alvin e o Migas ali muito próximos. É verdade. Já aqui na reta da meta já vemos 4 pilotos. E o Migas acaba por alargar e vai cair outra vez. Oh, Migas. E o Alvin também. E o Alvin também. Foi para ser solidário. E com isto... E o Bruno que passou os dois acabou por cair mais à frente. Pronto. E o Seixas passa para 3º lugar. Certo? É verdade. Exatamente. E estão ali todos muito próximos. Seixas, as Alvin, Migas e o Bruno logo atrás também. Por isso isto vai ser... Vai ser engraçado. É que depois de uma queda consoante o ponto onde cais na pista, depois não é fácil apanhados o ritmo outra vez. E o Alvin a travá a tarde e a largou e... E conseguiu aguentar-se. Só largou e o Migas também a largou. O Migas saiu da pista. E o Bruno já está atrás. E com isto o Seixas tenta se afastar. Pois é, o Bruno está... O Bruno está já a meio segundo do Migas. Vamos então aqui ao Bruno. Neste caso ao Migas. E o Bruno está mesmo atrás do Migas. É verdade. Ai, ai, ai. Migas aguentou. O Migas está a torcer muito tempo. Eu ouvi. O Bruno alargou um bocadinho. O Bruno vai passar. Não, eu não sei. Vamos ver aqui a travagem. Vamos ver a travagem. O Bruno trava mais tarde sempre com o Migas, por isso. Mas mesmo assim... Aí, ele alargou um bocadinho. E o Bruno se for. E mais à frente. Temos o Alvin a apanhar o Seixas também. Vamos ver aqui. Conseguimos ver os quatro na reta da meta. Pois eu não consigo porque aparece... Chuva na câmera. Oh, o Laponico. O Laponico está aqui com algum azar. E o que é ele? E o Alvin está apanhado muito rápido o Seixas. O Seixas, não é? Já está a três décimas. Vamos ver aqui a travagem para essa curva. Ai, atenção. Já está aí atrás. Já posso... Grande, grande ultrapassagem do Alvin. Não estás a jogar por ele, pois não? Não, não. Mas não acabou, não? Não, isto ainda não acabou. Ainda faltam três voltas. Muita coisa pode mudar, até só. E o Bruno... Não, o Migas já fugiu do caminho do Bruno. Mas olha que o Seixas... O Migas está... Está muito confiante aqui nesta pista. Olha que o Seixas vai tentar responder. É, o Seixas acaba por abrir e alargar. Está legal, sim. Saiu da pista. E passou o Migas. Vamos ver se o Migas pode tentar... Ui, 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 ui. O Seixas e o Bruno... O Bruno caiu. O Bruno caiu, sim. Temos então o Alvin aqui no pódio. E o Migas a larga, a larga. O Migas vinha ali controlado, mas não caiu. Mas olha que esteve claro. Não, não. E outra vez a ficar a frente do Seixas. Vamos ver se o Seixas... Tenta aqui... O ataque ao Migas. O Alvin continua... E entretanto, não conseguimos dar... O Thierry Bike já passou o retronando. Não conseguimos dar tempo de antena. O Thierry Bike vem a 17 segundos do Clavirro. E o Clavirro está a 19 do Alvin. Eles estão a correr sozinhos. Eu vou dar aqui uma passagem pelos pilotos, entretanto, agora. Força. Então, para já, estamos em primeiro lugar o Thierry Bike. Com 17 segundos de diferença do Clavirro. Em segundo, estamos o Clavirro. Em terceiro, estamos o Alvin. Em quarto, estamos o Migas. Em quinto, estamos o Seixas. Em sexto, estamos o Bruno. Em sétimo, estamos o Místico. Em oitavo, estamos o Nico. Em nono, estamos o Revês. E em décimo, estamos o Retronaldo. E lutas para já, só se for ali o Migas a tentar apanhar o Seixas. O Migas e o Seixas. O Seixas a tentar apanhar o Migas. É verdade. Volta 7. Faltam 2 voltas. Eu acho que está em segundo lugar de 2. Primeiro, acho. Migas a largar. Para ver se entretanto não começam a aparecer long laps. O Nando já tem o Nico. E o Nando. O Nando está com muito azar. E o Bruno só largou. O Seixas vai ir a dar tudo para apanhar o Migas. Mas o Migas em reta, não sei o que é que se passa que ele foge. É a moto do Falcão, pá. O Seixas está... Está de 7º. O Migas. Eles para já estão a manter aqui o ritmo. A encontraram aqui o ritmo. E o Migas caiu. O Migas estava aqui a fazer uma boa corrida. 5º lugar. O Bruno, com as quedas, já se encontra a 16 km de Migas. É verdade. E o Thierry vai que acaba de entrar na última volta. Vamos ver. Ele está aqui com o andamento muito forte. É 20 segundos do clavier. Sim, a partida está ganho, não é? Sim, foi o que nós... E uma queda para o Alvin. E o Seixas consegue. Migas com outra queda. E pode ser o 2º lugar para o Mico. E o Clavier caiu. Mas está muito distante. Não, não, não. Está muito distante já. 19 segundos já... Já podia cair mais uma vez. Ou duas, que ainda se aguentava. Olha, o Alvin aqui outra vez. O Alvin caiu e passa para 5º lugar. O Migas em 4º. Acabou a correr do Migas. O Thierry Bike está quase a terminar. Sim, eu já estou a... Já vou para ele, porque não há mais lutas para já. Pois não. E já está a terras do revés. Aqui o Thierry Bike quase a dar também uma volta aqui ao revés. É muito rápido da chuva. Temos então aqui a vitória do Thierry Bike. Aqui com uma Ego aí na meta. Muito, muito, muito forte. Em 2º, o Clavierro que está a entrar aqui nas curvas finais. Grande corrida para o Clavierro também. E tem uma luta. Migas e Alvin, mas o Migas já tem uma long lap. O Alvin se... É assim, o Alvin e o Bruno. E o Bruno está a apanhar. Mas com isto faltam 10 segundos para terminar a corrida. Vamos ver o que é que... Já vai... Já vai... Já vai acabar. E está feito. Confirmar os tempos. Vamos conferir a classificação final dessa corrida. Muito, muito boa. Então temos aqui o grande vencedor desta corrida em Motegui. Corrida complicada. Thierry Bike. Com a melhor volta de 1.54.8. Em 2º, o Clavierro. E a fechar o pódio, o Sash. E eu? Em 4º, estamos então o Alvin. Em 5º, estamos o BPB Migas. Em 6º, estamos o Bruno. Em 7º, estamos o Místico. E podes continuar, Enzo. No 8º, o Nico. E no 9º, o Revés. E o 10º, o MCF Reclamando. Ok, vou tirar aqui uma fotografia. Exatamente. E com isto, vamos então passar para a 2ª corrida em Chang. Vamos fazer imersão da grelha e vamos ver quem se aguenta. É verdade, agora com a grelha invertida, esperemos que não esteja a chover. Vamos ver o que é que eles conseguem fazer em Chang. Que é uma pista, penso eu, bem mais acessível. E vamos ver se vai chover. Pois, porque nós estivemos no Lobby 3, tivemos também Chang com o piso milhado. Mas vamos ver se não vai chover-se a calificação. Alteras aí, então, Odric? Sim, sim, sim. Já estou aqui a tratar disso. Retronando, o Revés. O Revés. O Nico. O Nico Fire. Nico Fire, não é? Fire. É, desculpa. Não, já estou aqui que dizem sempre errado. Em 4º, o Místico. Em 5º, o Bruno. Sim, em 6º, o Mígas. Em 7º, o Alvin. Em 8º, o 6º. Em 9º, o Clavir. E em 10º, o T-R-Bike. Está tudo. Por isso... Vamos, então, avançar. Siga. E vamos ver se não tem chuva, não é? Esperamos que não. Sem chuva, o Apiste está molhado. Mas este Apiste, se está molhado, se está a chover, vai ser mais complicado. Não, desta vez, temos short. Só o Bruno. O Bruno ainda não aparece, mas... 43º, está quentinho. Está ótimo. Olá, eu sou o Hamilton Rodrigues e falamos direto do circuito de Chunk. Agora podemos vir a lutas. Sim, agora, com esta alteração, ainda por cima, os pilotos mais rápidos arrancarem do fim, não é? Sim. Vamos ver aqui, a primeira curva aqui também. Aqui há a possibilidade do pessoal alargar, não é? Sim, a primeira curva é logo. E já temos alguns pilotos prontos. O Clavir. Há pessoal que foi só mudar os pneus. Exatamente. Apostas, o que é que dizem? Epá, olha, em primeiro lugar, o meu vai para o Thierry Bike, como é lógico. Sim, penso que ele se destaca aqui dos restantes. Epá, ali em segundo lugar, o Clavir, o Seix, que também está muito forte este fim de semana. Sim, e Chunk acaba por ser aqui uma pista bem mais acessível, mesmo em tempo seco, em comparação com o Motegui. É sim, e depois os restantes é muito relativo. É porque o pessoal tem, penso que tem o ritmo muito idêntico. Exatamente, é isso. Mas atenção, porque eu já vi um ranking que tem o Motegui. E a custa obrigada foi muito bem, o Skunk. E pronto, já temos os pilotos todos prontos. Vamos dar início a esta segunda corrida. Vamos embora. Boa sorte a todos. E o Thierry Bike já caiu. E houve ali uma queda ao início. E já, aí, atrás não, o Migas caiu. E o Migas aqui com uma queda. Três quedas, vamos embora. E, atenção, segunda curva. Ai, a Arvinho a alargar e o Reves ao alargar também. E o Bruno, com isto, já está em primeiro lugar. Bruno na frente. É, o Reves, penso que houve ali um toque. E um piloto a alargar muito. Muitos a alargar, muitos, muitos. Esta curva aqui é muito rápida. Eles veem que a velocidade toda deles estão a alargar muito. Uma queda para o Sash. Uma queda para o Sash. Bruno em primeiro lugar. Seguido pelo Alvin. E adição, o Migas com o Thierry Bike. É verdade, o Thierry está em cima do Migas. E passou. E ultrapassou, sim. Muito bem. Vamos ver, então, a progressão do Thierry Bike. A tentar alcançar aqui os pilotos. Olha, e com isto estamos unidos em terceiro lugar. E o Alvin caiu duas vezes. Passa para o último Alvin. E que grande arranque do Alvin. É verdade, o Bruno está muito confiante aqui nesta pista. E o revés já lutou muito. E ao revés deu ali um toque no Nick. Foi, foi, foi entrar na pista. Malta tem de ter cuidado aqui a voltar à pista. Há sempre um piloto que vai lá. Temos os pilotos aqui do segundo, ou quinto, ou sexto lugar. Aqui todos muito juntos. E o Retro não me caiu. Sim, sim. E o Nick acaba por ter ido. Exatamente. Ele pisou o Apex interior. E o Cláudio não caiu não sei como. E o Thierry Bike já está atrás. Thierry Bike já em quarto lugar, aqui com dois pilotos pela frente. Atenção para o Bruno. E atenção para o Cláudio e o Grubis. Vai para a cessar. Thierry Bike. Cláudio largou aqui. E pressão os dois. E o Thierry é em segundo. E a atenção porque agora o Bruno tem muito pressão. São seis segundos. Vamos ver quanto tempo é que ele demora a apanhar o Bruno. E se vai conseguir fazer. Sim, eu penso que sim. Se quer dar. Sim, ele tem a volta mais rápida já. E o Cláudio já passou o Bruno e o Grubis sem lugar. Cláudio e o Grubis deu... Cláudio errou aqui de novo no pódio. E o Bruno e o Grubis? E o Bruno e o Grubis? E a atenção é o Alvin com o Sash. Aqui atrás é verdade. Temos aqui a disputa aqui entre o Alvin e o Sash. Tem uma boa luta. E o Alvin já recusou. Vais ver aqui a travagem. Travei muito bem o Alvin. E veio passar o Sash. E meteu-se por dentro. E o Alvin aqui. E quem está por dentro normalmente cai. E a meteção do T-R-Bike já metiu uma segunda. O T-R-Bike já ganhou um segundo. Já está só a 5.2. E o revés já puxou. Já perdi 2.7. E o que é do retornado? Retornado mais uma vez aqui. Um pouco azarado. Vamos ver se o VpB Lucas vai apanhar o V2. O MIGA está a 2 segundos. O MIGA está a 2 segundos. O MIGA só largou lá atrás. E já temos aqui os pilotos todos um pouco afastados. E o T-R-Bike já consegue ver bem o Bruno. Já está a 3.7 segundos. É uma questão de tempo. E caiu o revés. Caiu o revés. E o MIGA também. E o MIGA também caiu. E o NIC. E o NIC. E o NIC está em 4º lugar. NIC em 4º. Bora NIC. E o NIC está a fazer uma excelente corrida. Já já vos digo. Sim. Ele não gostou muito da chuva em MOTEG. Mas ele aqui está mais consistente. Sim. Sim. Sem dúvida. E o Sash já está a 3º do MIGA. O Sash é 8º.17. Ele joga aí só por última curva 3º. Lá à frente. O T-R-Bike está a menos de 2º já do Bruno. E é verdade. E a decisão. Porque o Sash pode ser que veio passar a vista com o NIC. O NIC não o largou. O NIC não o largou. E o Sash de frente é muito forte. E vamos ver o MIGA já está atrás do Rubens. E o T-R-Bike já está quase atrás do Bruno. É verdade. Vamos entrar um pouco aqui à frente. Que vamos ter aqui a luta. A 1 segundo. Menos de 1 segundo já. Vamos então aqui para o Bruno. E... Ainda não foi desta. Ainda não foi desta. Mas ele faz muito bem aqui o último setor. O T-R-Bike. Mas olha que... Sai muito bem o T-R-Bike. A apanhar aqui o slipstream. E passa na reta. Vamos ver aqui o trabalho. Já possível. Bruno... A pisar o Apex. Mas a travar melhor. O T-R-Bike passou. O T-R-Bike fez aqui uma tesourada. Muito bem feito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o Bruno vai responder. E o Nico caiu. E o Bruno a largar. O Nico deve ter caído. Sim. O Nico deve ter caído. O Nico foi ao frente. O Sashii. E o Nico do Sashii. E penso que o T-R-Bike se vai já afastar aqui do Bruno. Já está há mais de um segundo. Está com um ritmo muito forte. É adesão porque o Nico já está atrás do revés. Está um pouco a meter pressão. A revés está em long lap. Migas passou. Vamos ver se está... Ah, lariei. Estava ali a lutar. Mas o Migas também está presto a levar uma long lap. Vamos ver. O Migas vai entrar mais rápido que revés. E o Alvin já se vai aproximar dos dois. Boa corrida a este. Já estão aqui os três na reta da meta. Vamos ver se o Migas... Já vês a alagar muito. Ai, vês. A Liga curva... Não é só porque o Migas já está quase três dias. Vamos ver a curva dois. E o Migas não falhou. Ai, o Migas já perdeu muito tempo. E o Alvin no Merculto. E o Nico já requei outra vez. O Nico não conseguiu manter-se concentrado. E atenção. E que... O revés caiu. Queda do Migas e do revés. Caíram os dois. E com isto. O Alvin para quinto lugar. O revés. Ali o revés só errou. E o Migas caiu outra vez. Ele tinha o pneu muito quente. A moto derrapa logo. E o Migas já passou. O Nico passou. Podemos ver uma... Uma Nico... Uma... Uma luta. O Migas está aqui com o Nico. E o Retronando logo atrás. Nico largou. E o... E caiu. E caiu. E o revés já tem três gols. Agora o Nick está atrás do Retronando. O Alvin é o que o único piloto sem qualquer aviso. E o Thierry Bay está quase quatro segundos de Bruno. É verdade. Foi mesmo uma questão de tempo só. Que grande escuro. Passou pelo Bruno e até amanhã. Tens então aqui o Thierry Bay que entrar na última volta. Seguido pelo Bruno. E mais uma vez no pódio o Clavier. É verdade. Eu disse que era entre estes que... Que se fazia ali o pódio. Os restantes eram um bocadinho relativo. Os dois pilotos do Katis está... Está muito forte. Para já lutas não há nada. Não há nada. Temos aqui... Quem está mais perto... Será o Nico a dois segundos. E o Retronando com amigas. Que é mais para o fim. Mas mesmo assim estão... Estão afastados. Já tenho que retirar o Satoru Thierry Bay. Vamos ter então aqui o duplo vencedor. Vence as duas corridas do Thierry Bay. É verdade. Então entra junto pela curva. E vai cruzar a meta. Já está. Grande corrida do Thierry Bay que traz para a frente. Na outra vez ganhou uma corrida por vez. Já está. Bruno em segundo lugar. É verdade. É verdade. No terceiro lugar o Clavirro. O Clavirro. O Sash vai conseguir terminar em quarto. Excelentes corridas. E o Alvin. Em quinto. Em quinto. E tem um piloto que foi descalificado. O revés. Não sei se ficou... Provavelmente pode ter ficado sem gasolina. Vou confirmar os tempos. Então nesta segunda corrida temos o mesmo vencedor. Thierry Bay que traz para a frente com melhor volta de 1.29.4. Em segundo o Bruno. A 6 segundos. E a fechar o pódio o Clavirro. Força Diogo. Em quarto estamos então o Sash. Em quinto temos o Alvin. Em sexto temos o BPB Amigas. Em sétimo temos o Nick Fire. E... Pode seguir, Anze. Em oitavo tem o Retroinando. Em nome. Místico. Em décimo o revés. Então vamos passar então às entrevistas. Vamos convidar aqui para a cabina então o Thierry Bay. O Clavirro, o Seixas e mais ninguém. E o Bruno. E o Bruno sim, desculpa. Fiquei aqui na segunda. Exatamente. São quatro. Convidas aí? Vou convidar. Para eu não fechar isto aqui na transmissão. Clavirro. O Bruno não consegue vir à flash, ok? Ele disse que não conseguia. Sim, sim. Por isso então é o Clavirro. Sim, o Bruno Mix. Sim. O Clavirro, o Thierry e o Seixas. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Feliz, Sash. Merci. Ver se o Clavirro consegue estar presente. E o Sash. Falta o Sash. E já convidei o Sash também. Ok. Vamos ver quem é que... O Sash já entrou, tão bem. Boas. Boas, Sash. Grandes corridas. Espetacular. É. Na... Então, é pá, enquanto... É sim, podemos ir começando, se calhar. Sim, sim. Entretanto, se o Clavirro chegar, depois falamos com ele, entretanto. Pode já falar aí com o Sash. Sash, primeiro de tudo, parabéns pelas tuas corridas. Algumas quedas. Conta-nos um bocadinho como é que foi a tua primeira e a segunda corrida. É sim, olha. Primeiro de mais, quero agradecer a mapa da Kizum. Aos dirigentes da Kizum. Relação à corrida. Pá. Fomos todos, para aquilo que vi, fomos todos apanhados por Vinícius. É. Como eu costumo dizer. É o que faz treinar a sec e emotegue. E é, depois, apanhar a pista de molhada. Pá, não consegui validar as primeiras voltas. Faltava tempo. Olha, vou arriscar. Mapa a 3. Toca, caroce. Bora andar. Pronto. Apá, depois foi ali uma questão de quedas. Ali alguns toques e não sei o quê. Pronto, fiz um terceiro lugar. Ali em... E em Xang. Pá, saí bem na frente. Veio ali uma panada de um colega da equipa. Podia ter feito pódio, claro, certezamente. Mas, olha. Foi o que se pôde fazer, um terceiro e um quarto lugar. Não está dando nada mal. Venho a Flip Aizen. A catedral dos animais. Dos animais. E o Sepang. E toca andar. Mas, olha. O Teixeira. Sim. A gente aqui e Flip Aizen. Em Flip Aizen não temos o privilégio de passar animais à frente. Pronto, agora de resto. Parabéns, Sash. Parabéns, Sash. Para o fim. Estava a tentar agarrar o terceiro. Vi que não conseguia. Porque também vinham ao Resves ou ao Adi. Vinham perto de mim. E eu, depois, assim que vi que eles trocaram posição. Houve um que caiu. E eu disse. Vamos aí controlar. Não merece apenas arriscar uma queda. Olha. Mais vale conservar um quarto lugar. É isso mesmo. Boas corridas, então. Reste mais. Não tenho nada a apontar. Vou, então, fazer uma perguntinha aqui ao Clavirro. Depois o Enzo fala aí com o Thierry. Clavirro, olá. Olá, olá a todos. Conta-nos, então, o que é que achaste aqui destas duas corridas. Fizeste aqui mais um pódio. E tens aqui o campe... Aliás, mais dois pódios. E tens aqui o campeonato bem encaminhado. Conta-nos lá o que é que achaste aqui hoje. Não, muito feliz. Muito feliz por esses resultados. Por fim, como que... Sim, aparte, pois, de... De os tempos, sim, tive um pouquinho de sorte que não estive tão envuelto nas caídas. Estive a ponto de caerme na segunda. Houve uma que praticamente me subi ao piano. Casi me caigo e se me caía de pronto hacía caer ao outro. Não me lembro a quem era, mas menos mal não houve caída aí. E, pois, contento com os resultados, aí, ao Equipo BPE representándolo, pois, de a melhor maneira do que, pois. É isso mesmo. Enhorabona. Muito obrigado. Enzo, então, se quiseres aí fazer uma pergunta aí ao Thierry... Rodrigues, eu vou só pedir permissão. Pai, eu vou ter mesmo que sair, não há problema. Não, não, não há stress. Força, Sács. Parabéns. Parabéns. Enzo, então, podes avançar. Thierry, como as-tu pensado de essas duas coisas ao Japão-sur-la-Ply e à Thaílande, a última vez? E, bem, ao départ, j'ai fait une erreur. J'étais en TCS2, e a moto, ela patinou. J'ai o pneu arrière, que é devenu tout rouge. E, lá, eu me disse, il faut vraiment faire très attention, puis remonter tout doucement, e começar a me fazer à la piste humide, tour après tour. Voilà. Ça, c'est pour... Si tu veux traduire, peut-être? Voilà. Se c'est dur, le pneu arrière a été rouge au début. Que sim, podes traduzir se quiser, Jendor. Eu disse que... De... Que ele começou a correr com o TCS2, e o pneu de trás ficou um pouco vermelho, E, por isso que ele... Que ele fez. Ah, chuva é muito complicada, o TCS2. Ia. E ele disse que o pneu de trás foi muito vermelho, e que foi muito tranquilo. O do Javá. Ok, então, e sobre a segunda corrida? E, de quanto tu penses de la deuxième course? Ah, de la deuxième course, C'est plus dur lorsque la grille, elle est inversée. Mais, voilà, j'ai commencé... Au départ, il y a quelqu'un qui a chuté devant moi. Je n'ai pas pu léviter. Et je suis tombé dès le départ. Et après, j'ai essayé de remonter tout le monde, de faire attention à ne pas tomber. Et puis, voilà, prendre... Aller assez vite, mais aussi prendre mon temps pour que ça puisse... Comment? Pour que je puisse arriver à remonter les places au fur et à mesure. Voilà. À la fin, je suis quand même content d'avoir fait ces deux courses, d'être très peu tombé, parce que sous la pluie, c'était dur. Et sur le seig, il faut faire attention aux autres pilotes. Voilà. Donc, non, je suis content, au final. Voilà. Il dit que a seconda corrida foi um pouco complicada parce que un pilote à frente caiu do rank et il caiu et puis il faut tranquille pour gagner. Parce que... Il faut... Confiant. Et pour lui, c'est compliqué de courir avec la grille et de arrêter de l'ultimo. Et il faut tranquille et il faut... confiance pour être couruible. Ok, très bien. Si tu peux te donner les parabéns à la grille et pour les deux victoires. Merci. de vous pour l'encadrement, la direction et puis pour pouvoir... pour avoir animé la course. Merci. 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 et voilà. Nous avons tous. Nous avons ici le Bruno, qui, malheureusement, n'est pas présent ici dans la cabine. mais... Parabéns aussi au Bruno ici pour le podium. Exactement. fin de la seconde de courir. Parabéns à tous. Et parbéns aux restants. Exactement. Nous avons donc terminé ce lobby 4. Nous nous avons ici à même heure demain, avec le lobby 1, pour les 21h. Merci à tous. Vous avez eu l'aider à ce côté et vous partagez comme notre transmisant. Bonne, jusqu'à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada à tous. Merci 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 à tous.